Aviso-vos já que vai desaparecer Não, está só a mexer nas resistências No máximo tem que se trocar uma resistência Que é uma coisa mais fácil que Deus pode existir Ouvos deve haver fogo Deve haver qualquer coisa assim Fogo ou alguma coisa Não, isto é tipo Está a haver uma terceira guerra mundial Está a haver uma terceira guerra mundial E nós nem sabemos Deve ser a lavrar Deve ser a lavrar Diz-me uma coisa Aquilo que tu disseste ontem Como é que é? Para depois ir ao Google O site Sim Eu vou dar uma técnica Sim Bem-ne-queira Bem-ne-queira É o primeiro que aparece logo no Google Bem-ne-queira Bem-ne-queira.br É uma coisa assim Ok O que você quer fazer, vindo? Sabes aquela... Que dita o pai e o pai bem, vindo? Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá! Olha, anda aqui! Ó, pronto, tá bem! Só pra ver se... Olha! Só pra ver se tem força! Não, não, a sério, só pra ver se tem força! E eu vejo a tua fazenda! Eu já fiz, eu já fiz! Eu vejo, mano! Que... Aqui, aqui! Cuidado com a cara! Senta! Ó, já, já! Também não é do outro bude já, não vais morrer! Não vais morrer? Ela vai me assentar na cara, mano! Não vou nada, achas que sim? Tudo dá bom pra uma mulher! Tudo dá? Ó, Cláudia, sinto tu! Fazem força no braço, deixa a Mara dar a tomar! Mano, parece um homem! Mano, parece um homem! Parece uma Mara, mulher! A cena dela, a Mara! Tu, parece um homem! É a Mara! Juro, tá? A Mara dá mesmo! Com força! Vai dizer! Quais-me dizer aquilo! O quê? Mas eu vou me esquecer, mesmo sábado, domingo! Se não pôs uma filha, que a gente se esquece! Sim! Olha a Vanessa! Que ela ainda não tomou! É da dor! É o que eu tenho! Sim! Eu saio até bem! Da dor! Ah, não é da dor de sangue! Não! É da dor! Da! Da! Espaço! Dor! Eu já a decorei! Não é! Não é! Não é! Não é! Eu ainda testo a ti! Outra coisa para te dispersar! Não! É que eu ia guardar às écas! Mas o que é que és que faça? Não! Não! Tá bem! Sábado ou domingo, lembra-me? Relembra-me! Eu não me esqueço! Se eu decorei um poema, também decoro isso! É o meu chefe! Basicamente! É o meu chefe! Tá lá o número de telefone! Dizes que queres falar com o doutor! Ele não me... Sim! Quer dizer, não digas o meu nome! Dizes que queres falar com o doutor! Eles passam logo! Aqueles números que estão todos lá! É a secretária que vai ligar! Se não, deixa uma mensagem! O coelho! Dizes o coelho! Tem saudades! Dizes o coelho! Está triste! Não saber notícias dele! Está triste! Não saber notícias dele! O Zou tem um coelho! Não dizes o meu nome! Não tem que ser no ombro! Ou se não diga! Ele não é... Ah! Ana! Ele é um estesista! Ok! É o dono daqui! Vai aparecer vídeos dele! Deste tempo é isso! Não sei se é o nome dele! Não sei se é a secretária do Ova passar para ele! Ou se é a secretária que vai ficar! Parece o... Pisa-me o bolso! Pisa o bolso! Pisa o bolso! Quero dar aqui e pisar o bolso! Não! Também não fica pisado! Aquilo também não é brudeléfico, mas para quem faz ginásio! É que ele fica com as jacas! Ai! Mas ela, ela... Parece um homem a batismo! Deixa eu dar amor? Mara, dá-lhe um soco, daqueles com força, dá-lhe. Ela não falha, eu também pensava que ela ia falhar, mas não falha. Por que estás a segurar? Mas um gajo sabia que vai levar. Eu não consigo. Por que estás a segurar? É que era assim, mas eu só digo que vais levar. Mas dá-lhe mesmo como fizeste a mim. É só para segurar. Mano, não parece um homem a bater? Parece um homem a bater! Não posso usar o meu versículo. Que lento! Que lento! Que lento! Agora estou aqui com dois! Mas a Mara, dá-lhe. O que é que eu deixo para lá? Não, eu faço que mais tarde, estou habituada. Já não há mais nenhum aqui. Já o veio de três ou quatro. Já o veio de três ou quatro. Agora é o Petro! Não é quem tem mais força! Não é o mesmo braço! 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 Oh! Ah! Ai, gente! Ah! Dá-lhe a mara de uma mais um bocado. Não! 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 Tu vai falhar e vais-me acertar na cara! Já vi muitas brincadeiras de gajos a dizer, olha, mete-se assim na mão e o gajos leva na cara. Não, mas a sério. A senhora pode consumir-te isso bem rápido. Tu queres ir cadê-la para ser expulsa? Basta das gravações, basta das gravações. Ô Petra, tu se andas à parada com alguém e não podes usar esses truques. Mas qual é isso? És penalizada, nunca mais fazes... Não, não posso. Dá a multa? Não posso mesmo. És federada. Não, isto é, se ela for federada, não é? Agora está a treinar por... Não, mas usam logo o nome. Eu conheço uma raparinha que também anda no boxe, e ela é mesmo, tipo, ela para a porrada, esquece. Ela foi da minha turma e ela não podia, tipo, andar à porrada e usar essas cenas. Não, não, gajos para baixo. Não, mas a cena de dar a cabeçada para te segurar, tu mete-se assim a cabeça e o gajo vai... O que eu vou fazer é isto! É por isso que quando dás uma cabeçada, tem que segurar mesmo a cabeça, porque senão a pessoa, se tu baixas assim, vou partir o meu nariz. Não, não deixe a cabeçada para te segurar. Não, não, não. Mas o que acontece é, é, pode puxar muito bem os cabelos assim, a cabeça da pessoa para baixo e dar-lhe assim uma ajoelhada e acabou-se. Nunca andei a porrada. Já andei. Eu só andei uma vez, aos três anos. Tu já? Eu já. Eu nunca. A pessoa fica logo, porque eu? Logo alto. Dás uma ajoelhada na cara e acabou-se. Nunca andei, só que eu nunca andei. Já andei, já andei, já andei, já andei. Já andei, já andei, já andei. Foram assim por trás, a correr. E foi numa feira, na feira de Correios. Mas o que que fizeram? O que que fizeram? Não fiz nada, tipo, estava a andar nos carrinhos de choque. Havia umas bacanas, já estavam picadas. Eu estava a andar nos carrinhos de choque e tipo, passei por elas, estavam tipo, na cena à volta. E eu passei no carro e elas fizeram assim, estava a ver? Eu, depois... ... ... ... ... ...